Música Boa pessoal daqui fala o Johnny E sejam bem vindos ao meu primeiro vídeo No Ipixel No não desculpem No Ipcraft Eu digo Ipcraft Ip Minecraft Vem ele naquela barra em cima Depois eu vou deixar o Ipixel na descrição E vocês vêm Vamos jogar Cowboys and Indians Ou Vash Digam como quiserem Eu Descobri como é que se metia Skin E metia Skin Muitas iam a chamar-me nomes A dizer Otário Que não sabia mudar Skin Mas não Não me lembrei de mudar Skin Desculpem Não me chamem de autónome Eu fiz isso Pessoal Se quiserem fazer isso Nunca mais Nunca mais Eu sou um Indian 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 Quem é o chefe Não sou eu O chefe de desenvolvimento Ah ok Ok Pronto Pronto Não Não era É só um cachorro Ah Preciso de estudar Até o que é Não foi Eu vou pegar U Descobri O Ah não Mataram-me A primeira vez Para uma morte sagrada Ok Ok Muito bem Vamos continuar Vamos até a base deles Os Cowboys A certeza que há muita gente que faz vídeos O Cowboys vai subir dentro É o melhor minigame que eu vi Quanto é que sou ver o chefe Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu sou muito nova Mas tu não és muito nova Hum É Está comensão Não está a brincar Ah está invisível É assim o outro Eu não li com as flechas Acho que ia ver Mas vem vem Ah é nossa Conseguimos Mataste a miúda Para que nos dê um ponto Seu monstro Já foste teu monstro Ah não Consegui Yes Pronto Pronto Estava a ver que nunca mais matava Seis 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 O que é que eles estão a fazer? Seis 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 Voltei pessoal Não me perderam nada Ou até falta queim no mesmo sítio Não mexi Põe os dois animais Eu tenho que matar este gás O que é que ele está a fazer? Não sei O que é que ele está a fazer? Ele não tem nada Ele já está a ver Eu tenho que matar este cara Graças Ah, estava a ver que não Maldito Eu vou matar-te Você pode matar-te Ok Então, eu quero ser o chefe Eu quero ser o chefe Deixa eu ver Foi só um pequeno pauzinho Vou ir romper ai 10 segundos Desculpa Fui de ele Mais velho Qual é um inimigo? Deixa o meu amigo Matei Não Por que me mataste? Eu nunca fiz nada de mal Não sei Não sei Senhor Não sei Não sei Non sei Eu sou líder Lííder Lííder Líder Não 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 Eu não consigo pegar em mim Eu quero matar Não consigo matar Ninguém Ok Vamos lá Por que ninguém te consegue matar? Não Não Ajuda-me 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 Desculpa Estou tentando sair mas não consigo Ah vamos brigar sim Mr.Ramble 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 O que é que eu podia fazer? Nada Por que? Ah Perdemos pessoal De ilusão Grande E das grandes Muito grande Pronto Tchau pessoal o vídeo vai ficar por aqui Até A Próxima O que é que se passa? Não Estava a brincar